Bom, tem uma coisa muito boa que Deus nos deu, Deus nos deu tudo de bom, tudo que Ele nos deu é maravilhoso, uma coisa maravilhosa que Ele nos deu se chama livre-arbítrio, é a sua capacidade de fazer as suas escolhas, essa capacidade de escolher Deus nos deu em todas as áreas da nossa vida, o primeiro ponto que a gente sempre precisa entender é a sua capacidade de escolher onde você vai passar a eternidade, se você quer ser salvo por Jesus ou não, se você quer ter a vida eterna com Jesus ou não, você pode escolher, é a sua liberdade de escolher, então Deus no momento da palavra de Deus, Ele falou assim, olha eu coloco diante de ti, a morte e a vida, escolhe a vida, é como se Ele estivesse dando uma dica, olha escolhe a vida, escolhe viver, isso em tudo, você tem capacidade de ir diante de um supermercado, porque a gente pode perceber o seguinte, por mais que o Brasil esteja em crise, as pessoas não param de comer, não é isso? Todo mundo está comendo, todo mundo nos restaurantes, todo mundo nos barzinhos comendo, aqueles petiscos e tal, a gente vê isso o tempo todo, supermercado, a pessoa vai pagando no cartão, só adiando a dívida do cartão, mas você tem liberdade de escolher, você tem um supermercado inteiro à sua frente, um sacolão inteiro para fazer boas escolhas, para escolher a vida. Muitas vezes, eu puxo a orelha agora do pessoal aqui, dos cristãos, principalmente das pessoas que estudam mais a palavra de Deus, e muitas vezes a gente se preocupa muito com a parte espiritual, não, eu escolho a vida, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou salvo, maravilhoso, isso é o mais importante da sua vida, mas a vida que Deus nos deu, eu sempre falo isso aqui, nós somos o que? Espiritual, metemos um corpo, então nós precisamos cuidar da melhor maneira possível dessa vida, que é uma vida completa, você não é uma alma penada andando por aí, não, você não é um fantasma, um espírito, você possui um corpo e tem que cuidar bem dele, porque ele é o templo do Espírito Santo, e você tem liberdade de escolher, ninguém te obriga a comer o que você não pode comer, então faça boas escolhas, ensine a sua família a comer bem, os seus filhos a comer bem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se, E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.